Boa noite, Pôr de Deus! Está começando mais uma oração da meia-noite. Estou aqui na qualidade de servo do Senhor Jesus para fazer uma oração para abençoar a sua vida. Desde já preparei um copo com água, um recipiente com água para que daqui a pouco, no momento da oração, eu vou apresentar a Deus e você vai tomar a sua água. E o milagre vai acontecer em sua vida, em sua casa, em seu lar, em sua família. Você vai ver a mudança para a glória do nosso Deus. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia agora para acompanhar a leitura do programa de hoje. Quero fazer uma leitura rápida aqui, no livro de Jeremias, capítulo 50, a partir do versículo número 33. 33, Jeremias 50, versículo número 33. Eu não sei a sua vida, o seu viver, o seu estado que se encontra agora. Quem sabe você tem um parente na sua casa, na sua família, que é viciado, já tentou deixar essa prática e não conseguiu. Quem sabe você tem um filho, tem uma pessoa da sua casa, da sua família, que vive nessa prática. E eu digo para você o seguinte, se essa pessoa, ou você até, que está me assistindo neste momento, já tentou deixar, já tentou deixar uma falha, já tentou deixar o vício e não tem conseguido, você sofre, você vê que na sua vida tem tudo dando errado, tem alguma coisa estranha e você não tem conseguido sair dessa situação. Você até quer, você quer, você quer respirar, você quer ter uma vida melhor, uma vida de paz, e você não consegue. Você se esforça, mas seu esforço é em vão. Você não alcança o resultado esperado. Eu estou aqui para fazer uma oração para te abençoar. A partir do momento que eu fizer esta oração, eu tenho a fé e você tenha também. A sua vida vai mudar. Esta obra de maldição, esse empecilho, este atrapalho que está na sua vida, esta ação de Satanás, eu vou repreender, você vai se libertar e você vai à igreja, você vai procurar um dos pastores ou o pastor que faz a reunião na igreja, o que estiver mais próximo de você. Você vai contar, você recebeu a libertação através de uma oração da meia-noite. Você está aqui neste momento porque você tem um objetivo, você tem um propósito, você quer sair dessa situação, você quer vencer. Você está cansado de uma vida de sofrimento, você não quer isso para a sua vida. Você quer sair dessa situação. É como se você estivesse, literalmente, em um fundo do poço. que você quer sair, você não tem como, você não encontra uma saída, um meio pelo qual você possa sair dessa situação. E eu estou aqui na qualidade de servo do Senhor Jesus para mostrar para você a solução para a sua vida. E a solução é Jesus. Jesus, Ele pode tirar você desse fundo de poço, desta humilhação, desse sofrimento. O Senhor Jesus, Ele pode. e pela fé nele, sua vida vai mudar. Sua vida vai ser transformada e aquilo que hoje está dando errado, está causando na sua vida sofrimento, opressões, angústias, perdas, creia no Senhor Jesus, faça uma aliança com Ele, a sua vida vai mudar. Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Confie em Deus, creia no poder do Senhor, sua vida vai mudar para a glória do nosso Deus. Em uma época que o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, o povo de Israel clamavam, invocavam, suplicavam a Deus para que Deus abençoasse, tirasse eles de lá, daquela situação. e aqueles que levaram, ou seja, a Babilônia, o seu rei, não queriam abandonar, largar, liberar o povo de Israel, aqueles que eles tinham levado como escravos. Não queriam. Mas, o Senhor Deus Todo-Poderoso se fez o seu Redentor para tirar o povo desse lugar, desse estado de sofrimento, de humilhação. Quem sabe você vive assim? Quem sabe seu parente vive assim? Em um estado de sofrimento que quer sair, mas não consegue. Que quer mudar, até quer mudar, até pensa em mudar, pensa em largar uma prática negativa, por exemplo, a prostituição, o adultério, um vício, a bebida, o cigarro, as drogas. Pensa em largar, pensa em mudar de vida, pensa em ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, pensa em trabalhar com dignidade, mas quando pensa fazer o bem, fazer o certo, andar no caminho certo, de repente, está tudo errado. Volta a fazer tudo de novo, volta a praticar as mesmas coisas que não devia e não consegue. Volta para fazer algo diferente e de repente começa a fazer as coisas de volta. eu tenho uma boa notícia para você, você está lutando só, você está se esforçando sozinho para mudar a sua vida, a sua realidade, eu digo para você, chame Jesus na sua vida, faça uma aliança com o Senhor Jesus hoje, agora, o Senhor Jesus vai mudar a sua vida a partir deste momento. essa situação que você não consegue vencer, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para orar para te abençoar, orar por você para destruir esta obra de maldição que está na sua vida, que você já tentou, você já se esforçou, pensa em parar, pensa em largar, pensa em deixar e não consegue, eu vou orar, eu vou fazer uma oração no nome do Senhor Jesus Cristo. esta oração vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, a sua sorte, o seu viver. Se você não consegue, coloca a sua fé em Deus, coloca a sua fé em Cristo Jesus e aí você vai ver a vitória que você vai receber, a bênção que você vai alcançar para a glória do nosso Deus. Eu quero ler aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 50, a partir do versículo número 33. Diz assim a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. todos os que os levaram cativos os retém, recusam deixá-los ir. Olha só, o povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos. Todos os que os levaram cativos os retém, recusam deixá-los ir. então, eles sofrem opressão. Quem leva, quem levou aquele povo a viver uma vida de opressão não quer largar? Será que isso está acontecendo com a sua vida? Será que isso está acontecendo com você agora? Você quer sair de uma situação e você não consegue? O mal que está escravizando a sua vida não quer largar? Não quer deixar você bem? Não quer deixar você ser feliz? não quer deixar você ter a felicidade, sucesso, progresso, bem-estar? Será que isso aqui está acontecendo com você? Você está se identificando com esse texto, com esta palavra? Olha só, aqueles que os levaram, todos aqueles que levaram cativos retém, recusa a deixá-los ir. Recusa. Não deixa o povo ir. agora veja bem, o versículo 34 diz assim, mas o seu Redentor é forte. Quem é o seu Redentor? O seu Redentor deve ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é forte e poderoso para tirar você dessa situação, dessa prisão que você tenta e não consegue. mas agora você vai conseguir pela fé, pelo poder de Cristo, Jesus. Aí diz, mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para inquietar a terra, inquietar os moradores da Babilônia. Mas o seu Redentor é forte, o seu Redentor é Jesus, é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua sorte, que vai mudar a sua realidade, que vai fazer de você uma nova vida e que vai fazer o milagre acontecer para a glória do nosso Deus. Se o mal não quer largar a sua vida, você vai buscar a Jesus, você vai invocar o nome do Senhor Jesus e o Senhor Jesus vai te libertar. está escrito que se um valente guarda em sua casa armado seus bens, chegando outro valente mais forte do que aquele valente amarrando ele, pega todos seus bens e reparte seus despojos. O diabo, ele se julga um valente na vida de muitas pessoas. Está ali prendendo, escravizando, enganando a vida de muitas pessoas. Até que essa pessoa ouve uma mensagem, crê em Jesus e começa a servir a Jesus. Invoca o nome de Jesus. Jesus se faz presente na vida dessa pessoa e Jesus é forte, tem poder, autoridade, é mais forte do que o mal. E expulsa o mal, repreende o mal, destrói o mal da vida dessa pessoa, essa pessoa começa a viver uma vida liberta e abençoada. é isso que vai acontecer na sua vida agora. Vamos orar, o Senhor Jesus vai entrar em sua vida, vai expulsar o mal de você que está na sua vida, agindo na sua vida e você vai ser livre. A partir deste momento sua vida vai mudar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você preparou um copo com água, uma garrafa com água, um recipiente, vamos apresentar a Deus agora, vamos fazer a nossa oração de fé e o milagre vai acontecer para a glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Senhor, por esta mensagem. Eu creio, Senhor, que não foi em vão. Esta pessoa, meu Deus, precisava ouvir esta mensagem para ter fé, para confiar e acreditar no teu poder. E agora, Senhor, eu te peço, abençoe esta água, Senhor, que esta pessoa com fé, com atitude, crendo e confiando no teu poder, ela separa esta água. eu peço que o Senhor coloque de teu poder nesta água, que esta água venha a ser um veículo para que quando esta pessoa tomar esta água o milagre, aconteça a libertação, a mudança, aconteça em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, liberta, Senhor, porque a tua palavra é clara quando diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. eu te peço, Senhor Jesus, liberta esta pessoa, teu filho, tua filha agora, liberta do mal que está escravizando a vida dela, que este mal que age e não quer largar, que ele seja vencido agora pelo teu poder, Senhor Jesus. Vença agora, meu Senhor Jesus, este mal na vida dessa pessoa e liberta-a, transformando e abençoando a vida dela para a glória do nosso Deus. Eu abençoo esta água para que no momento que esta pessoa tomar, o milagre aconteça no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você diga Amém. Pode tomar agora da água e acredite no seu milagre para a glória do nosso Deus. Graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando no final de mais uma oração da minha noite. Mas acredite no seu milagre, na sua bênção e tome posse da sua libertação, tome posse de uma vida liberta em Cristo Jesus. Faça de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Não se esqueça, seja cristocêntrico. Boa noite.